Terminei a minha carreira toda de pontos altos e para quem quer mudar a cor, agora pode voltar para a cor principal aqui do miolo, quem mudou a cor, porque só essas carreiras aqui de pontos altos é que fica legal assim com um detalhe colorido, pode ser que fique bonito, então se você estava mudando a cor volta agora para sua cor original, o padrão dessa carreira é o seguinte, são sete pontos altos, eu já tenho o primeiro aqui, vou fazer o segundo, 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6,7, vai fazer uma corrente de espaço, vai pular um ponto da carreira anterior e vai fazer de novo, 7 altos, 1,2,3,4,5,6,7, faz uma corrente de espaço, pula um ponto de base e faz de novo o grupinho, ok? Aqui eu já estou chegando ao final aqui da minha parte reta, então esse é o padrão dessa carreira, 7 pontos altos com uma corrente de espaço e pula, o gráfico diz para eu não aumentar nada na virada, continuar nesse padrão, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste para ver o que que fica melhor, se é com aumento ou sem aumento e aí depois a gente continua o trabalho. Bom, então cheguei aqui ao final da minha parte reta, já fiz aqui a minha corrente de espaço e eu tinha falado que eu ia testar se eu faria o aumento ou não nessa carreira, porque no gráfico diz para não fazer aumentos, mas já diz para não fazer aumento há muito tempo, né? Aqui, aqui não tinha aumento e aqui que eles colocaram aumentos no gráfico, só que eu fui aumentando desde aqui de baixo. Então, eu fiz o teste, eu decidi fazer a virada com aumento, eu vou fazer com vocês, tá? A regrinha é manter os aumentos assim, mais ou menos no mesmo lugar, tá bom? Então, eu fiz uma corrente aqui, vou pular um ponto alto e começar a fazer meu grupo de 7. Um, dois, três, quatro, eu tô no aumento aqui, não tô? Então, eu vou fazer o quinto no mesmo lugar aqui, ó, vou fazer já o meu aumento para eu não esquecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou fazer a corrente de espaço, aqui não tem aumento, então eu vou pular um ponto e fazer aqui, vou começar o meu grupo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, aqui, tem um aumento, né? Tem, aqui, ó, aqui é um aumento, porque era uma correntinha só e tem dois pontos aqui na correntinha. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. O sexto e o sétimo eu vou fazer junto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, eu continuo, uma corrente de espaço. Vou pular esse ponto, porque eu já aumentei aqui, né? E aí, eu continuo normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, ó, eu tenho um aumento de novo, ó. Então, eu vou fazer o sexto e o sétimo juntos. Seis. Sete, aqui no mesmo lugar. Uma corrente de espaço. Vou pular um ponto e começar o grupo no outro. Um. Dois. Três. Três. Opa. Deixa eu mudar a minha linha de posição. Pra não esbarrar mais no tripé, né? Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Três. E sete. Três. Três. Eu tive um aumento aqui, né? Então, eu vou fazer uma corrente. E não vou pular o ponto. Porque aqui é o aumento. Então, eu não vou pular o ponto. O aumento fica na correntinha. Isso também não é regra, tá? Eu podia optar por fazer o aumento aqui no último ponto. Fazer a correntinha normalmente e pular, tá bom? Isso aqui é só uma ideia pra ajudar vocês a entender essa questão dos aumentos no crochê redondo e oval, tá? Mas poderia ser aqui também. Ou nesse primeiro, em vez de fazer na correntinha o aumento. Um. Dois. Três. 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 Aí, aqui eu tenho o aumento, né? Eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse ponto e vou fazer o aumento aqui, ó. Vou fazer o aumento nesse ponto, 1, vou fazer o segundo aqui no mesmo lugar, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fazer uma correntinha, pulo 1 e começo o grupo, 1, eu tenho um aumento aqui, vamos lá, 2, já vou fazer o aumento aqui mesmo, 3, 4, 5, 6 e 7. Faz uma correntinha, pula 1 e aí eu já entro na parte reta do meu trabalho, já entrei aqui na parte reta, tá vendo? Então fiz toda essa virada com vocês, respeitando os aumentos da carreira anterior, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar toda a minha carreira, fazer a minha volta aqui, não vou repetir essa virada que eu já fiz ela todinha com vocês, não tem necessidade de eu repetir e aí a gente parte para a próxima carreira, ok?